O Salmo 87 começa dizendo assim O Senhor edificou sua cidade sobre o Monte Santo. Ele ama as portas de Sião mais do que qualquer outro lugar de Jacó. Coisas gloriosas são ditas de ti, ó cidade de Deus. Entre os que me reconhecem, incluirei Raabe e Babilônia, além da Filícia, de Tiro e também da Etiópia, como se tivessem nascido em Sião. Esse Salmo é um Salmo, obviamente, tratando de Sião, tratando da cidade santa. E um detalhe interessante é a discussão sobre o nome Raabe, que aparece aqui em hebraico Rahav. A ideia de que a maior parte dos teólogos entendem isso daqui como personagem bíblico, Raabe. Só que, entretanto, pela menção de Tiro, Filícia, Babilônia, Etiópia, ou seja, localizações ao invés de personagens, é possível que Rahav aqui seja uma referência a um monstro marinho que era usado na literatura antiga para se referir ao Egito. Portanto, é muito mais interessante entender Rahav, ao invés de Raabe, como esse monstro marinho que era uma referência ao Egito. E assim, várias nações aqui estão inclusas, entre aquelas que serão contadas como tendo nascido em Sião. Aliás, o verso 5 e 6 são lindos, porque dizem assim, De fato, acerca de Sião se dirá, Todos estes nasceram em Sião, e o próprio Altíssimo a estabelecerá. O Senhor escreverá no registro dos povos, Este nasceu ali. Ou seja, a ideia desse Salmo é de que todas as pessoas que Deus congregará, todas as pessoas que se reunirão para adorar a Deus, serão registradas como tendo nascido em Sião. E o Novo Testamento, lá no finalzinho de Apocalipse, parece relembrar esse fato do Salmo 87, dizendo que todas as pessoas afluirão, chegarão, serão registradas como pertencentes à Nova Jerusalém. O Salmo 87 Obrigado.